Fala pessoal, beleza? Esse aqui é um outro vídeo dessa série de vídeos que eu estou fazendo O primeiro eu falei sobre o processador E o segundo eu achei que seria interessante falar sobre a memória RAM Memória RAM é uma coisa que eu acho que eu consigo fazer um vídeo pequeno, explicando rápido Porque ela não é tão... em termos, ela não é tão complicada assim Memória RAM é o seguinte Você precisa ter o tanto de memória RAM para aquilo que você vai usar Por exemplo, se você fica com um programa aberto, dois, sei lá Porque consome pouca memória Não tem por que você gastar 600 reais com 2 pentes de memória RAM Cada um com 8GB para ficar com 16GB de RAM Porque isso não vai mudar a performance do seu computador em nada A memória RAM Ela... Ela tem a velocidade dela Que é o clock dela O barramento dela, né? Que é uma chama Que ele é igual Se você tiver um pente de 1, 2, 3, 16, 32 Não interessa o quanto você tem de memória A velocidade dela é a mesma Entendeu? Então você tem que ver o que você usa Hoje em dia, provavelmente, para o computador básico O basicão hoje, o que vem de fábrica Geralmente hoje em dia O que a gente acha hoje Ele tem 2GB de RAM Com 2GB de RAM você pode acessar a internet Facebook, fazer trabalho de escola Às vezes fazer tudo isso ao mesmo tempo O computador não trava Não tem problema nenhum Se você tem O seu Windows aí, por exemplo Você clica aqui Vamos supor que você está com alguma coisa aberta Sei lá Eu vou abrir o... Aí eu vou abrir o YouTube aqui Vamos pegar um vídeo qualquer aqui Sei lá Vamos pôr um vídeo de 1080 aqui Se a minha internet ajudar hoje Vamos pegar um Vita em 1080 Relax Vamos pegar esse aqui Vamos colocar ele para rodar em 1080 Vou ter que assistir a propaganda Vamos lá Vamos colocar em 1080 Para a minha internet ajudar ele muda Ele demora Mas tudo bem Ele está passando Deixa eu baixar o volume dele Tá um vídeo aqui Está gravado em 1080 Aí o que nós vamos fazer Nós vamos ver Quanto que ele está usando Isso aqui de CPU Quanto que isso consome De memória RAM Do meu computador Para isso Você clica com o botão Da direita do mouse Nessa barra aqui Segue o mouse aqui Não em cima de nenhum ícone Onde não tem nada Aqui Ela vai abrir o menuzinho Você vai em gerenciador de tarefas Também funciona Com o famoso Control-Alt-Del E vai no gerenciador de tarefas É a mesma coisa Aqui você tem o uso De tudo que está usando Memória no seu computador Então por exemplo Para eu ver Esse vídeo aqui Que o Google Home está rodando Ele está usando 168 MB de RAM 169 MB Ele fica variando Tem mais coisas Que ele vai usando 50 MB Não sei o que Então você vê Que ele está usando 40% da minha memória RAM E olha que eu tenho 4 GB de RAM Então você vê aqui Memória Eu tenho aqui No computador 4 GB Que é o total 4 GB Ele está usando Para manter o Windows Gravar esse vídeo Que eu estou fazendo Para vocês Ele está fazendo Mais coisas Ele tem Antivírus Que roda Aqui no plano de fundo E tudo mais E eu ainda tenho Disponível 2.4 GB De memória RAM Ou seja Eu não preciso Por mais memória RAM Se eu só faço Isso aqui No meu computador Se eu acessar o Facebook Eu vou abrir Um monte de páginas Aqui Eu vou abrir Várias páginas Aqui Vamos abrir Sei lá Aqui o Yahoo Vamos ver O Mercado Livre Sei lá Teste de Nela velocidade Vou mandar ele Abre tudo Ele está abrindo Todas as páginas Aqui Tudo aqui Está tudo aberto Aqui Como que está O uso do CPU Eu ainda tenho 2.2 GB De RAM Ou seja Se eu só fico Aqui Se eu só fico Aqui na net Passeando Fazendo Essas coisas Aqui Eu não preciso Ter mais memória No meu computador Certo Vamos fechando Aqui Se você é um gamer Você joga jogos pesados Coisas assim Interessante você olhar Quanto que o Fabricante deles Falam que é recomendado Para você ter de memória Para você não ter que comprar Nem memória de menos Nem memória de mais Lógico Memória de mais Sempre Ela não faz mal nenhum Se quiser Provar memória Tudo bem Mas se você está Com o orçamento limitado E você não quer Gastar uma grana Com memória RAM Hoje em dia 4 GB de RAM Você joga Todos os jogos Que tem hoje No mercado Com folga Tranquilamente Eu tenho 4 GB Que eu rodo jogos Que são super pesados Que nem o Battlefield 4 E o Crysis 3 Eu não tenho problema Nenhum Fica De boa Por exemplo Vamos supor Que você quer rodar Battlefield 4 Sei lá Battlefield 4 Seria aquilo Aquilo que eles pedem Aí você vai no site Naquilo que você quiser Para você saber Se você for um gamer E você olha lá Sei lá Memória RAM Ele pede pelo menos 4 GB de RAM Para você jogar Para você jogar O jogo deles Eles recomendo Se você tiver Um sistema de 64 bits 8 GB de RAM Eles dão uma exagerada Eu tenho 4 GB E posso fazer Várias coisas Ao mesmo tempo Enquanto Eu jogo O Battlefield 4 Tá Depois eu boto O link aí No vídeo Que eu estou jogando O Battlefield 4 Então Cabe a vocês Escolher o tanto Que vocês querem Entendeu Eu estou falando Sobre a memória DDR3 Eu não estou nem falando Das memórias antigas Tá As memórias Elas tem vários tipos Elas tem memórias Que tem alta performance E memórias De baixa performance Que são os mais simples O preço delas Ele é relativo Com a performance Então vamos ver Memória Memória DDR3 Fazendo uma busca Aqui no mercado livre Tá Nós vamos ver Que existem vários tipos De memória Por exemplo 8 GB Que é de memória RAM Que é da Corsair Que é uma marca famosa Eu vou abrir Essa daqui E vou abrir Uma de 8 GB Aqui 8 GB Vou tentar pegar Uma genérica Uma Que você Não é genérica não Mas uma normal E uma de alta performance Essa aqui Por exemplo Essa aqui É uma memória RAM De alta performance Que ela é simples Ela é uma Memória comum Tá O que que acontece Ela Faz a mesma coisa Que a outra Mas a performance Dela A velocidade O jeito que ela trabalha Não é igual O que essa aqui Que por isso ela é muito boa Que é da Corsair Trabalha O preço dela É diferente Você não vai comprar Nunca Essa memória Pelo preço Da outra Entendeu Elas tem Essa Elas tem Esse Segredinho Se você quiser Gastar um pouco mais E comprar uma Memória de alta performance Eu recomendo Ela é melhor Ela dura mais E ela Tem uma velocidade Bem superior Outra coisa Quantos Pentes de memória Que é cada peça Daquela ali Que eu mostrei agora Quantos desses você usa Depende da sua Placa mãe Se você for usar Só 4 GB de RAM Você não vai Nunca mais Pôr mais memória No seu computador Você pode comprar Dois Que tenha 2 GB Por que dois Que eu falo Porque dois Pentes Trabalhando com Duas memórias iguais Elas tem que ser Iguaizinhas Da mesma marca E mesmo modelo Para você conseguir Esse recurso Que ele chama Dual Channel Ou seja Ela liga Duas memórias Elas vão Dividir o serviço E vão Praticamente Duplicar A velocidade Delas Então Por exemplo Se você tem Uma memória Que tenha 4 GB Um Pente Só E você Manda fazer O teste Em algum Programa Que faz teste Que é de memória Você vai ver Eu fiz Esse teste Com o meu computador Com um Pente De 4 GB A performance Dele fazendo O teste Ele ficava Com 11.000 12.000 MB Por segundo De cálculo Que a memória A RAM fazia Um Pente De 4 GB Aí eu fiz O mesmo teste Com 4 GB Mais 2 Pentes Cada um Contendo 2 GB Aí ele liga O Dual Channel Você pode fazer Com 2 de 2 2 de 4 2 de 8 2 de 16 Depende da sua placa No meu caso Dual Channel Tem o Triple Channel Tem o Quadro Channel Tem vários modelos Que são de 4 memórias 3 e 2 O de 2 memórias Que é o que eu tenho Aqui Eu fiz o teste De 11.000 Um pouquinho 12.000 MB por segundo Ele subiu Para 20.000 Fazendo um calco Né Ou seja Ele ligou O Dual Channel É como se fosse Um processador Que tem um núcleo E você pega um de 2 O de 2 Ele vai ter uma performance Praticamente quase que o dobro Desse de 1 Isso que é a memória Dual Channel Isso aí Eu inventava Aqui no meu Esqueminha Que eu falo pra vocês Mas eu achei Interessante É por isso que quando você vai comprar memória RAM Por exemplo Vamos ver aqui Vamos ver um site Depois eu vou ter que pôr uma tarde em cima do vendedor Para ele deixar minha paciência depois Vamos lá DBR3 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 Vamos lá Memória Nós vamos ver Aqui tem alguns lugares que vende de 2 pentes Por exemplo aqui Esse aqui Uma espetacular memória Ele vende 2 pentes iguaizinhos Por que iguaizinhos? Porque tem que ser igual a memória Para você poder ligar o Dual Channel dela Esses 2 pentes vão trabalhar juntos Dando uma performance Praticamente o dobro Do que se você colocasse só um desse daqui Mesmo que esse um aqui Tivesse 16 GB No caso cada um desse aqui Tem 2 GB Tem 8 GB É 8 e 8 Somando eles dão 16 GB Se você colocar só um Que tenha 16 GB A performance aí Não vai chegar nem perto A performance dessa memória Com o Dual Channel Entendeu? Memória RAM é basicamente isso Elas tem a velocidade delas Que é 133 1600 1866 E 2300 Quanto maior for o clock dela Mais rápida é a memória Isso é fato Ela é mais rápida A performance muda muito no seu computador? Não Eu já vi vários testes Um monte de sites Sites americanos Sites que fazem testes Pesadíssimos na memória E o que que acontece? A gente tem Dependendo do software que você usar Você tem um ganho de às vezes 5% Entre uma memória 133 1333 E uma 2 2 de 300 5% 10% De aumento na sua performance Pelo valor que elas custam Ele não vale Tanto assim Você Paga tanto assim Por uma coisa que não vai dar tanta diferença para você Se você quiser gastar Cabe a você Mas Bom Eu acho que memória RAM Eu acho que não tem muita coisa para falar Eu vou ficar nisso mesmo E Qualquer dúvida Qualquer pergunta Coloca o vídeo aí embaixo Não tem problema Coloca Perguntinha embaixo Não tem problema nenhum E Eu fiz um outro vídeo também Que está aqui no canal Também Que fala sobre o processador Para você escolher um Quando você for comprar Como você escolhe Tudo Esse aqui é o segundo vídeo De uma lista de vídeos Que eu vou fazer Sobre Placa Placa Mãe Processador Memória RAM Placa de vídeo E fonte também Então Um abraço para todos vocês Fiquem com Deus E Tchau Tchau Tchau